A não ser que você imagine que nós somos agraciados com uma alma e eles não... Não vou entrar nesse jeito. É, dessa vez eu vou ter que falar sobre isso. Afinal, a ideia de uma alma mortal exclusiva do ser humano é compatível com a seleção natural? Fala galera, como vão vocês? Meu nome é Davi Airola e esse é mais um vídeo do canal Papo de Primata. Primeiramente, deixa eu pedir desculpa pelos intervalos longos entre os vídeos aqui do canal, mas é porque eu me encontro particularmente enrolado nesses últimos meses. E bom, eu vou tentar melhorar a frequência com que eu produzo vídeos aqui, ok? Mas então vamos lá, tentar gravar um vídeo nesse calor senegalista que está fazendo. O meu primeiro vídeo aqui, Afinal, o homem descende do macaco, ainda é o mais assistido do canal e eu até hoje recebo feedbacks sobre ele. A maioria é positiva, felizmente. Mas também recebo muitas reclamações de criacionistas que ficaram indignados com a conclusão de que nós somos todos macacos. Bom, faz parte. Mas o mais interessante é que embora o vídeo tenha cerca de 15 minutos, esses poucos segundos que eu apresentei antes da vinheta são responsáveis por uma quantidade desproporcional de comentários. O mais engraçado é que eu me furtei de falar sobre Almas Ali, mas parece que só em tocar nesse assunto você já desperta a ira de algumas pessoas. De qualquer forma, eu recebi há algumas semanas uma mensagem muito interessante que me motivou a fazer esse vídeo agora. Um rapaz entrou em contato comigo pela fanpage do canal lá no Facebook para tratar sobre essa questão. Ele é cristão, católico para ser mais específico, muito bem educado, extremamente gentil, mente aberta e deu início a um diálogo bem agradável. Ele comentou que gostou do vídeo, a gente conversou sobre a teoria da evolução e concordamos que a crença em Deus ou a falta dela não afeta em nada o entendimento de como somos todos descendentes de um único ancestral comum que veio se modificando através do mecanismo da seleção natural. Em determinado momento, no entanto, ele comentou sobre esse trecho do vídeo e disse que eu deixei de falar justamente da questão que ele achava mais importante. E ele argumentou o seguinte Realmente não vamos encontrar diferenças significativas entre nós e os demais primatas nem no fenótipo nem no genoma. Físicas e geneticamente somos macacos e não há nada que nos torna especiais. Porém, de acordo com a opinião dele, seria espiritualmente que nós nos destacamos dos demais primatas. Seria o fato de nós termos uma alma imortal exclusiva da nossa espécie o que nos tornaria diferentes de qualquer outro ser vivente porque só a nós teria sido dado o privilégio de ter um espírito eterno. Bom, eu reconheci que esse era um argumento bem construído mas eu também tive que responder que, embora a ideia da existência de Deus não contradiga a teoria da evolução a ideia de uma alma imortal exclusiva do ser humano da forma como é pregada por algumas religiões, como a católica tem sérios problemas se avaliada à luz da seleção natural. E aí eu expliquei quais eram esses problemas e ele admitiu que realmente eram questões que eram difíceis de serem contornadas. Ele então ficou de ler e estudar sobre o assunto para a gente conversar no futuro. De qualquer forma, eu perguntei a ele se ele tinha alguma objeção sobre eu gravar essa minha resposta em vídeo e falar sobre a nossa conversa e ele disse que não, só pediu para não ser identificado o que eu vou respeitar. E esse é o assunto que eu vou abordar aqui hoje. Por que a ideia de uma alma imortal exclusiva do ser humano é incompatível com a ideia de seleção natural? Vamos tentar entender. Inicialmente, deixa eu esclarecer que nesse vídeo eu vou ignorar propositalmente todos os problemas físicos e fisiológicos da existência de uma alma. Eu vou me concentrar apenas em confrontar o mecanismo da seleção natural com a ideia de um espírito que existe apenas nos seres humanos e que sobrevive a sua morte, ok? E para entendermos esse problema, a gente precisa fazer a seguinte pergunta. Quando surgiu o ser humano? A vida surgiu na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos. De células simplíssimas até o atual estágio evolutivo dos seres vivos, a seleção natural moldou uma quantidade enorme de espécies que foram se adaptando ao ecossistema enquanto evoluíam. Embora essas espécies tenham se diferenciado muito mais das outras, gerando linhagens que cada vez se afastavam mais, com alguns cruzamentos pelo caminho, a grosso modo podemos dizer que todas essas espécies são variações de uma única primitiva, considerando que a vida só tenha surgido uma única vez no planeta. Assim, se escolhermos uma espécie qualquer ao acaso, podemos afirmar que ela veio transformando-se lentamente de um organismo unicelular até o que ela é hoje. A evolução é gradual e ocorre através do acúmulo de mutações ocorridas durante várias gerações. É importante observar que cada uma dessas mutações, se considerada individualmente, é praticamente insignificante, dando apenas uma leve vantagem para o indivíduo que a possui. Mas se considerarmos um intervalo suficientemente longo entre gerações, as mutações acumuladas vão ter mudado tanto essa população que um indivíduo, no fim desse intervalo, pode ser considerado de uma espécie diferente de outra daquela original. Fica claro, então, que quando classificamos um fóssil de um indivíduo como sendo de uma espécie B, que evoluiu de uma espécie A, isso se dá porque estamos comparando momentos revolucionários pontuais dados pelos fósseis que nós temos à nossa disposição. Tivéssemos o registro fóssil de todas as gerações de uma espécie, notaríamos que nenhum indivíduo é tão diferente dos seus pais a ponto de ser considerado de outra espécie. Arrigou, então, nenhum indivíduo da origem a um de outra espécie. Sendo assim, quando foi que surgiu o homem? Não houve uma fêmea de homo ergaster andando na savana que de repente pariu o homo sapiens. Não é assim que as coisas funcionam. Não há nenhum momento de instinto que podemos apontar dizendo a que surgiu o homem. De fato, o próprio Charles Darwin já dizia Em uma série de formas que passaram de modo gradual e imperceptível de alguma criatura simiesca ao homem como ele hoje existe, seria impossível fixar em algum ponto definido onde o termo homem deve ser usado. E aí está o principal problema do conceito de uma alma imortal, exclusiva do ser humano, do ponto de vista evolucionário. Quando ela surgiu? Eu consigo pensar em duas respostas e as duas igualmente problemáticas. A primeira é de que o Criador em algum momento determinou que a alma apareceria em um indivíduo ou uma geração qualquer. Isso se assemelharia muito à ideia religiosa de um sopro divino. A alma seria, então, uma característica de complexidade irredutível. E bem, nada menos de acordo com a seleção natural que isso. Além do mais, pensem nessa situação. Filhos com alma, pais desalmados. Não parece fazer nenhum sentido. E como também não há limites bem definidos entre gerações, já que um indivíduo pode mesmo ter filhos mais novos do que os seus netos, há os cruzamentos entre essas gerações, as relações incestuosas, e há uma quantidade enorme de situações que complicam ainda mais essa ideia. E se a alma surgisse em apenas um indivíduo, o que dizer dos seus irmãos? Uns com alma, outros não. Como assim? De qualquer ângulo que a gente analisar essa opção, a escolha de quem receberia o direito de ter um espírito e existir eternamente seria totalmente arbitrária. E eu não vejo cabimento um Criador ter determinadas regras específicas que normatizam como os seres vivos evoluem apenas para simplesmente ignorá-las dessa forma. Essa opção, então, é totalmente divergente de como a evolução funciona. Pode fazer sentido para a religião, mas não podemos dizer que ela é compatível com a seleção natural. Agora vamos tentar imaginar uma outra forma de como esse espírito pode ter surgido. Uma forma mais de acordo com como a evolução funciona. Qualquer característica de uma espécie, qualquer uma, surge progressivamente, formando-se no decorrer de várias gerações. Seja a habilidade da fala complexa que nós possuímos, que evoluiu da capacidade mais primitiva de comunicação através de gruídos e sons mais simples, seja um par de olhos capaz de ver milhares de cores e formas em três dimensões, mas que evoluiu de um mecanismo ancestral baseado em células que só podiam diferenciar claro e escuro, a característica sempre começará de uma forma bem simples e irá aos poucos ganhando complexidade. Então se a alma é uma característica da espécie humana que obedece ao processo de seleção natural, ela necessariamente tem que ter evoluído progressivamente de uma característica mais primitiva que veio mudando com o passar do tempo. E você já deve imaginar onde esse raciocínio vai levar a gente. Ele implica em que, se nós temos uma alma imortal mais evoluída, nossos ancestrais devem ter tido proto-almas, estágios evolutivos mais primitivos de um espírito imortal. Isso leva a consequências absurdas, como, por exemplo, existiriam graduações de imortalidade, as almas imortais mais primitivas seriam menos imortais que as atuais, totalmente ilógico. E mesmo se a gente desconsiderar essa situação tão bizarra, e considerar que todas as proto-almas já eram imortais, surge uma outra situação com relação ao destino desses espíritos imortais. Sendo eles eternos, onde eles estão hoje? Seria no paraíso? Encontraríamos no pós-vida, então, espíritos de australopitecos, homoerectos e outros hominídeos primitivos? Eu acho que eu nunca li isso em nenhum lugar. Bom, esses espíritos podem ter ido para outro lugar, não? Isso seria bastante injusto, né? Bem, também haveria hipótese deles continuarem vagando por aí. Imaginem só, neandertais fantasmas nos assombrando. Tudo bem, a alma pode ter surgido em um momento posterior, quando o homem de chromaion já andava por aí, eliminando a possibilidade de outros hominídeos terem almas. Mas aí a gente chegaria à conclusão que, antes desse momento em que a alma teria surgido, havia homo sapiens vivendo, sem almas. Dessa forma, não seria o fato de ter uma alma que o tornaria o ser humano único, porque esses indivíduos continuariam ser humanos, mesmo sendo espiritualmente vazios. Bem, é claro que todas essas conclusões são ridículas, elucubração sem sentido. Mas são conclusões lógicas que inferimos se tentarmos conciliar a ideia de seleção natural com a ideia de um espírito imortal. E assim somos obrigados a reconhecer. A ideia de uma alma imortal exclusivamente humana e a seleção natural não são compatíveis. E, enfim, apesar de, diferentemente dos outros primatas, termos a capacidade de viver procurando motivos que nos tornem especiais, essa conclusão só nos diz o óbvio. Somos mesmo macacos. Arrogantes, orgulhosos e insatisfeitos com nossa condição animal. Mas, ainda assim, macacos. Bom, é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre esse tema. E eu gostaria de deixar claro que essa não é uma defesa às religiões que acreditam que os animais têm alma ou que o espírito evolui a cada reencarnação. Até porque a ideia de almas, além de seus problemas físicos, fisiológicos ou lógicos, ainda carecem do principal. Evidências científicas de que existam. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários e lá na fanpage do canal. Você acha que é possível conciliar a seleção natural e a ideia de uma alma imortal exclusiva do ser humano? Se sim, como resolver esses problemas que eu apontei? Eu só peço que, já que tratamos de um assunto tão caro tanta gente, sigamos o exemplo do rapaz que motivou a produção desse vídeo, sendo educados uns com os outros. Afinal, os benefícios do debate se esvaem, quando há agressividade de um, já colocam o outro na defensiva, impedindo sequer de considerar os argumentos contrários. E o resto vocês já sabem. Se gostaram do vídeo, deem um joinha favorita e compartilhem nas redes sociais para ajudar na divulgação. Um abraço e até a próxima! E aí 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 Obrigado.